E aí meio aqui embaixo aqui embaixo O cara ta bem aqui cara Caralho Estou bem aqui do lado Estou bem aqui do lado Estou bem na escada Estou bem na escada O cara não aprende rapaz Eu derrudei ele e morreu Ai caralho Ela pulou matando já Ai fudeu Fudeu pai velho Olha Porra mesmo Boa É É Pois é deve ser o O Hulk deve estar dentro É pesado ó Ó É 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